O que é que tal? Moranzão e é Que moça não é apoiada Que moça é treco, é treco, é treco Ai que pra tudo Vai em casa da Margarida Margarida ou na raça Que é ele? Que as horas se apresse? E que esse moço Não se atreva o curtir Nem mais no bato, hein? Pode comer a cajada E vai fazer a cajada Ah, que o meu Deus E vamos lá para o meu filho, desculpa minha beija, desculpa minha beija Para o seu trabalho que abrece, para a gente não puder, tem que fazer na juíza para que a garganta todo dia Opa, aí mãe, ó, mãe só quer comer em homem Oi, que isso, gente, que isso, da glória Você, que é pequeno em volta, promete para toda a vida e coração, tomar com o marido o meu foguetão Maestra, ah, eu só vingar, não vim aqui para mais de casar com o meu foguetão E você, que é danadinho, com melhoria, fez carneiro, na hora está difícil Quer mesmo tomar para explodir, que é pequeno em volta Ah, e não há dinheiro, eu só faço Você sabe de minha opinião Se não casar, eu saio capado, eles vão tirar o meu fogueto Ficarei capado, eu irei para prisão Vá, vá, vô Se eu pedir me casar com o meu foguetão Ele é a parte da minha mão Que me deixou assim, vai dar frica de frio Tô laçada A coisa tá feia com o seu lado Você sabe de queria que nem o seu padre E eu pedi o chefe do meu foguetão Pai Você sabe um ganhão Ah, meu pai de Sonson que nem está liste do meu senão Tá feia fazer o sinnachia e nem aparecem o Zwack Quem não tiver, mas agora e mais a floresta já estava adaptado Se não casar, eu já falei, ele vai tirar o meu bichinho. Se não casar, eu já falei, ele vai tirar o meu bichinho. Se não casar, eu já falei, ele vai tirar o meu bichinho. Eu não vou ter, minha filha. Eu não vou ter.